Hans, você acabou de sair do palco uma palestra super inspiradora, não só em termos de conteúdo para e-commerce ou para quem trabalha com comunicação, mas para a vida, né? Foi incrível. E você falou de tempo, claro, e você também falou muito do poder do design e a gente sabe aí que você é um mestre em design quando a gente fala disso. Nosso público é muito marqueteiro, então é o pessoal que faz marketing digital, então eu queria saber um pouquinho de você, falando para eles, qual que é o poder do design para a comunicação na sua visão? A maior prova são duas, uma nacional que se chama TV Globo. A TV Globo se transformou de uma televisão comum que tinha uma boa programação, bom conteúdo, mas não tinha a cara. E outro exemplo maior é o Steve Jobs, que eu citei na palestra, que é dizer, na hora que alguém junta alta tecnologia e a embalagem bem feita, ela pode se tornar até religião. Você vê que no final, no auge do Steve Jobs, ele subindo no palco, ele era um messias para a maioria das pessoas que ficaram esperando produtos novos, onde ele era capaz de surpreender. Perfeito. E quando a gente está falando de tempo, como você disse, qual que é a importância de a gente repensar esse tempo de uma forma diferente? Menos carios, menos cronos e mais cario, isso, caros. Isso é uma mudança até na minha vida, quer dizer, a minha paixão por design é óbvio, não podendo me comunicar com 100 milhões de pessoas durante décadas e é inimaginável. Mas essa mudança do valor vida, que está se perdendo cada vez mais, até pela tecnologia, pelos Bill Gates e Steve Jobs da vida, parece que a vida está correndo mais. Mas ela não está correndo mais. A vida está com um sentimento de acelerado, porque a quantidade de informação não deixa mais as pessoas valorizar os momentos. As pessoas estão sempre querendo já pensar na frente e não estão vivendo o momento. Eu acredito que essa minha missão via design, primeiro, para embelezar, já é um lado, esse é design mesmo. Agora, desacelerar o sentimento do tempo, do homem, eu acho que isso, para mim, vai a missão além do design. Então, se você é capaz, do jeito como eu mesmo sou capaz, me desacelerar magneticamente, porque esse visual, ele te acalma. Eu tenho hoje muitas reações lindas quando as pessoas, eu não pergunto mais, me dá a hora, não me fala a hora. Fica só olhando. As pessoas ficam olhando, aí depois de um tempo falam, puxa, eu estou me sentindo mais calmo. Outros falam, você conseguiu juntar cronos e kairós, porque eu consegui botar a hora certa, mas com outro sentimento. Então, as pessoas falam, mas isso me lembra a natureza. Outros falam, isso me dá sono. Não existe nada melhor que quando uma coisinha pequena, que é tão vital para nós sabermos que só temos uma vida, só temos um tempo, que ele é capaz de fazer as pessoas acalmar. Então, no final, eu até falei uma entrevista com a Mauri, e ele parou, igual você, não entrava nem mais perguntas, é difícil. E aí ele falou, de uma hora para a outra, ele falou, puxa, Hans, eu estou te vendo, você está trazendo uma missão, uma visão muito além do que as pessoas estão acostumadas de você. Então, acredito que se ele é um cara que é tão acelerado, fazer tudo, porque não existe nada mais acelerado do que a comunicação de televisão, não existe nada mais time is money do que televisão comercial. O segundo lá vale muito. Então, acredito que a minha passagem desse universo que eu vivi e realizei tantos sonhos, me levou agora para essa coisa que é muito mais profunda. Ela toca na vida das pessoas. Pode mostrar para a gente o protótipo? Você sabe que não, porque eu já mostrei para tantas pessoas, e o grande desafio é que o tempo, esse protótipo mesmo, esse é um antiprotótipo, ele não tem ainda a resistência da energia que nós estamos agora fazendo na China. Sim. Mas a intenção é no final de este ano, no dia 12, eu vou ter a resposta da duração visual, já vi, já está funcionando, fluindo, mudando as cores, mas a duração, para mim, é um dos pontos cruciais, porque o visual do tempo, ele tem que ter um bom tempo para as pessoas curtirem, e não eu te dizer, olha, mostrei para tantas pessoas que agora ele morreu. Ainda está testando mesmo, né? Mas a ideia, então, é o fim do ano, se tudo der certo, está aí para o mercado. Inclusive, com esse encontro com as pessoas, eu estou aqui por causa de uma pessoa que trabalha o e-commerce, e-can, lá do Rio de Janeiro, a empresa, que está aqui no estande, e ela praticamente abriu essa porta para eu estar hoje aqui, falando com as pessoas que estão todas vivendo esse mundo onde o tempo é o dinheiro, e que é necessário, acho que tem que ter um equilíbrio, eu espero que esse pode ser um instrumento para equilibrar entre a necessidade do negócio com os momentos maravilhosos que você pode ter com seus filhos. Perfeito. Obrigada, Hans. Um beijo.